Esse perfume Modern Charme, eu amo essa fragrância, é uma delícia, é uma fragrância maravilhosa. Esse aqui é um Beige 2, um pó compacto Beige 2. Próximo item é o Berry Strong, é um tom de uva, batom líquido, super mate. Outra, pó compacto Beige 2, que já tem uma cliente, já encomendou. Esse aqui é um batom Nude Passione, gente, pensa num batom lindo, lindo, maravilhoso. Nossa, as clientes amam esse batom, e eu também. Ele é um nude, só que é um nude notável, ele é muito macio. Olha isso, gente, é muito lindo, lindo, lindo esse batom. Olha só. E tem o famoso gel de limpeza. Ele tira as imperfeições, retira a maquiagem, tem uma leve esfoliação para o dia a dia, pode ser usado de manhã ao acordar, né? Para limpar a pele, à noite, para você dormir, ou sempre que precisar, para ter uma pele super limpa e maravilhosa, né, gente? Que é super importante a gente cuidar do nosso rosto, né? Vamos lá. Agora, esse aqui é o True Brow. Esse aqui é um lápis de sobrancelha, que um lado é um beijinho e o outro lado é um marronzinho, né, para a sobrancelha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Ó, esse lado aqui é um beijinho e desse outro lado é o marronzinho, para aplicar na sobrancelha. Assim, na lateralzinha da sobrancelha, vai preenchendo. Muito maravilhoso. Vamos lá, gente. Mais um Berry Strong, que esse batom aqui já tem encomendas. As clientes amam. E... Magic to Deep. Essa base aqui é a minha cor de pele. E também tenho algumas clientes que usam esse mesmo tom. Para atendê-las, já está aqui. Bronze W140. Essa aqui também já é uma encomenda, ó. É uma base. É a base... É a base número 1 do Brasil, gente. Eu tenho que abrir aqui para vocês verem a embalagem dela. Ó. Ela é mate. Ela é a última etapa do tratamento da pele. Que o primeiro você tem que limpar. É o creme de limpeza 4 em 1. Aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, ó. Deixa eu abrir a caixa aqui para vocês verem. Para vocês entenderem. Ele faz parte de um kit. A base é a finalização. Ó. Primeiro você vai limpar com esse produto aqui. A pele, né? Super limpinha. É... Tirar todas as impurezas. Aí depois você vai vir com o hidratante. Cadê? Deixa eu ver se... Onde é que está o hidratante? Ele está por aqui. Esse é o hidratante noturno. Vai com o hidratante. Tem o diurno e tem o noturno. Aí você vem com o hidratante. Né? Você hidrata a sua pele. Esse aqui é o noturno. O diurno ele é rosinha. Esse daqui... Esse cinza ele é noturno. Depois que você aplicar o hidratante. Ou é noturno. Ou diurno. Você vai vir com a base. Finalizando, né? Que ela tem o acabamento mate. Então ela seca bastante. Então o ideal é você hidratar a sua pele. Para ficar uma maquiagem mais... Uma pele mais lisinha. Mais sedosa. Mais bonita. Sabe? Então tem que hidratar a pele antes de aplicar a base. É a finalização. Dessa linha Time Wise. Né? Que é parar o tempo aqui, ó. Para... As linhas de expressões do nosso rosto, né? Sombra expresso. Sombra expresso a gente usa para... Tanto para a sombra dos olhos. Quanto para a sobrancelha. Para preencher a sobrancelha, né? Aí eu comprei um pincel aqui. Para já aplicar a sombra. Para montar os kits de sobrancelha, né? Perfeita. Pode usar tanto aquele lápis que eu mostrei para vocês. Como... Esse pincelzinho aqui com essa sombra. Ó. Uma sobrancelha perfeita. Esse lado aqui é para pentear. Esse lado aqui você penteia. E esse lado aqui você pega a sombra e vai aplicando. Ó. Deixa eu focar aqui. E estamos na sobrancelha. Com essa sombra aqui, expresso. A sobrancelha fica maravilhosa. Aí vieram... Aqui, ó. The Look. A revista, né? Da Mary Kay. The Look. Abril 2023. Gente. Que coisa mais linda. Olha só. O Нам. Aqui. Não. Aqui. Aqui.